A gente está recebendo um convidado mais que especial, o secretário, o homem do dinheiro do governo Robson e Mauro, o Arnildo Antônio de Moraes, pessoa por demais conhecida nessa área aqui em Araxá, de relevantes serviços prestados à administração pública já há um bom tempo. O Arnildo já vem de gerações, Arnildo, do seu pai, seu Arlindo. Então, a pessoa por demais experiente na área que está assumindo essa missão de administrar esse orçamento de praticamente 500 milhões de reais. Isso mesmo, Carlos. Aproveitando que na sexta-feira aconteceu na Câmara Municipal de Araxá a aprovação da lei orçamentária, trazendo a nova lei. Então, para quem acompanhou pelo YouTube, pode ver a distribuição do orçamento. Então, a gente traz aqui o Arnildo Antônio Moraes, que assume a Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, para a gente falar um pouquinho sobre o orçamento, sobre o projeto administrativo em questão do plano de cargos e salários. Arnildo, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, trazendo as informações a respeito dessas mudanças que estão ocorrendo, principalmente em função da secretaria que a gente está assumindo. Embora assim, assumindo não. Foi uma questão que a gente discutiu e até conversou muito com o prefeito a respeito, para que a gente pudesse fazer um bom trabalho, uma das propostas do Chico foi que a gente, apenas a gente está distribuindo atribuições. Então, assim, eu ficaria olhando os casos mais relacionados à fazenda e o Chico, os casos mais relacionados à administração. Mas vou só te corrigir um pouquinho, Carlos, que não é o homem do dinheiro, não. Não é, não? Mas o Chico conversa muito. É uma das secretarias que tem o menor orçamento, tá? A nossa secretaria, o orçamento nosso é muito pouco, então não é o homem do dinheiro, não. A gente, sim, a secretaria é um, eu diria que a secretaria meio, né? Ela presta serviço para que as demais secretarias prestem um bom serviço à comunidade, né? Elas que estão lá na ponta, mostrando diretamente as suas ações junto à comunidade. Arnildo, para a gente começar, eu gostaria que a gente explicasse um pouco para os nossos ouvintes a questão do orçamento. A gente teve, primeiramente, o veto, né? O orçamento que foi colocado na gestão passada, para a execução esse ano. E na sexta-feira, a gente teve a aprovação do novo orçamento. A gente fala novo orçamento, né? Mas o que foi retirado do orçamento foram as emendas. Eu gostaria que você explicasse para a gente essa questão de retiradas de emendas e a questão do novo orçamento. Lembrando, essa questão do orçamento é uma situação atípica, né? Que ocorreu aí, eu até falo por esse período que eu estou na prefeitura aí, foi uma das primeiras vezes que aconteceu. Mas é que o orçamento, a administração executiva, ele tem o prazo legal para encaminhar o orçamento até setembro, certo? Então, isso ocorreu, a administração anterior enviou, fez o estudo, a elaboração do projeto, encaminhou para o legislativo. Aí, ele foi apresentado emendas, né? E como, assim, o fato ocorrido foi aprovado muito no final do ano, né? E veio as eleições e a transição, aquela situação toda, a administração anterior optou por não sancionar o orçamento, certo? Então, aí, quando essa administração entrou, o legislativo tinha apresentado algumas emendas e que, na nossa avaliação, quando a gente pegou, assim, foi a coisa bem corrida, né? A gente avaliou, junto com o nosso jurídico lá, que algumas emendas por questões técnicas, né? De fonte de recurso, algumas coisas assim, era preferível e seria assim, daria mais facilidade e, em questão de tempo, da gente poder executar o orçamento desse ano, né? Então, onde optou-se pelo veto total do projeto, né? Inclusive, teve um artigo lá que, no nosso entendimento, ele dificultaria, mas só a questão operacional mesmo do projeto, né? Da gente poder executar. Então, foi a opção do veto, né? E o veto total, né? Todo o projeto. Apresentamos o mesmo projeto, né? Seria um novo, igual você disse, mas é o mesmo projeto, com todas as ações que já pré-estabelecidas, né? E que conversamos com o legislativo, conversamos com os vereadores, e eles foram sensíveis à nossa situação, né? E foi mais, assim, uma questão de tempo, né? Se a gente fosse, tecnicamente, fazer as adequações das emendas, aqueles processos, a gente levaria mais tempo para poder colocar o orçamento, operacionalizar ele. Então, foi mais nesse sentido, de ganhar tempo. Porque, como você mesmo disse, aprovou sexta-feira, né? O pessoal nosso da área técnica já está trabalhando o orçamento, né? Para que, tipo assim, no meio da semana já comece a rodar normal. Assim que a gente fala. E o orçamento, o Arnildo, é de quatrocentos e quarenta e três milhões. Isso. É, no total do orçamento. E aí eu digo assim, né? O orçamento do município, né? Porque aí está a prefeitura, está o legislativo, está a administração indireta, né? Que são as fundações da Calma Barreto, da Criança, o IPDSA, o IPREMA. Então, está todo nesse montante. A gente sabe que a porcentagem, né? Tem uma porcentagem respeitada por lei que é repassada ao legislativo, né? Que gira em torno de dezoito milhões e meio de reais. Isso mesmo. É uma questão legal que se tem que cumprir, né? Arnildo, uma coisa que eu ainda acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes é em questão das ementas. Quando a ementa é colocada no orçamento, ela precisa ser remanejada de algum dos órgãos, correto? Sim, é assim, de uma maneira bem genérica, né? Entrando nos detalhes, que cada ação tem um sentido, né? Normalmente, né? Para se apresentar uma emenda, o legislador pode apresentar uma emenda por questões técnicas, né? Talvez lá a peça orçamentária tem lá um artigo que não está correto, tem uma ação que não está correta, um valor que não está correto, um somatório, por exemplo, né? Então, ele pode apresentar esse tipo de emenda. E pode apresentar emendas criando novas ações. Logicamente, né? Ele vai avaliar qual que é a ação e onde é que ele vai, que a gente fala assim, anular. Ou seja, onde que ele vai tirar o recurso para subsidiar aquela nova ação. Tá. Uma dúvida também. A gente viu, quem acompanhou a live da explicação do plano, né? Da lei do orçamento, viu lá a distribuição por órgãos, né? Esse valor, ele é fixado para cada órgão ou pode haver mudança? Não, o valor é fixado para cada órgão, né? Tem lá um montante do legislativo, tem um montante das fundações e tal, né? Mas, no decorrer do ano, durante a execução, né? Tem alguns artifícios na lei que a gente fala que são aberturas dos créditos adicionais, né? Onde, havendo uma necessidade, né? Dentro de um percentual já aprovado lá na lei, o legislativo já aprova, pode-se remanejar recursos de um órgão para o outro, ou de uma ação para o outro, de um programa para o outro. Mas tem que haver uma autorização e, no caso, foi aprovado um percentual de 20%. Tá? Então, dentro desse volume de 20%, você pode fazer remanejamento dessa natureza. Certo. Arnildo, o projeto de lei, então, foi aprovado na sexta-feira, né? O projeto do orçamento. E agora, quais são as próximas etapas para que o orçamento, então, chegue aí aos demais órgãos, para que esses órgãos possam começar a executar os seus trabalhos? Bem, Bruno, a nossa expectativa é que aprovou, né? Publicou, sancionou, publicou, né? Nessa ordem, o setor de contabilidade já está trabalhando, dando carga no sistema, né? Parametrizando todas as tabelas para que o orçamento possa ser executado. A gente acredita que, no meio da semana já, isso já vai estar disponível, né? Para todos os órgãos poderem trabalhar. Certo. Uma dúvida também, essa dúvida, na verdade, é até minha e eu vou tirar a dúvida aqui, né? A gente teve a apresentação de uma emenda que não foi aprovada, né? Que seria dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, né? A emenda da sinalização das vias rurais para... Alguns vereadores, ali no momento, eu estava lá acompanhando, eles falavam que isso pode ser apresentado ainda. Agora, eu me perdi no nome da palavra, como uma forma... Pode ser um requerimento, né? Uma indicação feita na tribuna, né? Isso. Essas indicações que o Legislativo pode fazer, né? Como que funcionam esses requerimentos para que eles façam? E esse requerimento vai sair do orçamento daquela secretaria específica, daquela emenda? Sim. Assim, a forma de operacionalizar isso aí, as indicações do Legislativo, o Executivo vai acatar, né? Dentro do tempo certo, da hora certa, a forma de executar. No caso específico dessa emenda, que a gente até comentou lá, existe o que a gente chama de dotação genérica, onde ela acoberta esse tipo de atividade de sinalização. Ou seja, a gente tem lá uma sinalização de vias, né? Então, por ser sinalização de vias, e aquela emenda era exclusiva da sinalização do ciclista, né? Se não me falha a memória. Sim, das trilhas rurais, né? Rurais, isso. Então, essa sinalização pode ser costeada com esse programa que tem, que é a sinalização de vias. Certo? Onde a gente comentou dessa forma. Aí, onde então surge a dúvida. Então, para o Legislativo, apresentar um requerimento, ele tem que estar previsto, então, já tem que ser relacionado a uma previsão dentro do orçamento? Sim, nesse caso, sim. Mas ele pode fazer uma solicitação. Porque ao longo do ano, o Legislativo pode apresentar os requerimentos. Pode apresentar requerimentos, solicitando que sejam executadas algumas ações. Isso é normal, né? Acontece de forma natural, tá? Desde que esteja, elas vão ter facilidade de execução, desde que esteja previsão lá no orçamento. O que a gente fala é uma dotação, uma ação específica daquele programa. Entendi, tá certo. É, no caso, quando é indicação, né? Não é obrigatoriamente que vai ser aceita, né? Tem todo um trâmite ali que envolve não só a questão da legalidade, né? É, mas até mesmo o trâmite político, né? Que o que a gente viu em outras administrações, às vezes, um requerimento que é feito, nem sempre a administração acata, né? É, era uma dúvida minha, né? Acho que esclareceu e aproveito e a gente esclarece até a questão dos ouvintes aqui também, que às vezes surge um pouco de dúvida dos ouvintes do orçamento. Eu lembro até que quando a gente falava aqui do veto do orçamento, algumas pessoas perguntaram assim, ah, mas e qual vai ser o valor, então, para o próximo orçamento? O que eles estão orçando? Mas não é, o orçamento é previsto dentro da arrecadação. Isso, é. O orçamento é elaborado, assim, tem uma técnica específica para isso, né? Onde a gente parte do princípio de qual seria a expectativa de arrecadação, né? Faz-se um estudo. Tanto é que se você pegar lá na lei, ela fala o seguinte, a lei estima a receita. É a primeira frase que está lá, né? Ele autoriza na elaboração do orçamento, é onde ele estima a receita para fixar a despesa. Ou seja, você só vai realizar despesa se houver receita, né? E aí vem uma situação que eu acho interessante na lei, é até bacana, que a receita, você está estimando, você não tem valor pré-estabelecido. Mas a despesa, sim, você está fixado, você só pode gastar aquilo ali. Se você precisar gastar mais, o que você tem que fazer? Ir lá no legislativo e pedir autorização. Tá certo. Eu queria tirar uma dúvida também, Arnindo, sobre o Fundo Municipal de Saúde, que ele teve uma diminuição no que foi previsto. Essa diminuição foi prevista porque não foi gasto no ano anterior o que já tinha sido previsto. Porque, assim, em termos de pandemia e agora chegando a vacinação, eu imagino que teria que ter um, até a Secretaria Municipal de Saúde mesmo, que são dois fundos, né? São dois órgãos. A Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde. Então, os dois a gente percebe pelo orçamento que teve aí uma diminuição no orçamento. Isso estava previsto porque no ano anterior gastou-se menos ou foi por algum outro motivo que houve essa diminuição? Olha, aí eu vou ficar te devendo essa resposta, assim, nos pormenores, porque essa elaboração ocorreu com base nas informações. Veja bem, elaborou o orçamento em setembro. Logicamente, ele não tinha informação de setembro, ele tinha informação de meses anteriores. Então, acredito ser, porque como deve a questão da pandemia, né? Que se alocou, veio recurso específico do governo federal para poder bancar essas ações, né? Acredito que quando dá a elaboração, esse recurso que veio transferido, ele não foi computado para fazer o cálculo desse ano. Que normalmente é a técnica que se usa, né? Que você tem que separar muito o que é recurso transferido, né? Que vem do governo federal, do governo do estado ou da iniciativa privada, daquele recurso próprio que está no bojo da arrecadação do município. Acredito ser isso, tá? Que recursos que ocorreram no ano anterior, que não devem ocorrer nesse ano. Estamos recebendo o Arnildo Antônio de Moraes, né? Que é o novo secretário de Planejamento e Gestão aqui do município de Araxá. Agora, Arnildo, até em relação, a gente sabe que a administração está chegando agora, você assumiu na sexta-feira o comando dessa secretaria, né? Mas já estava trabalhando lá dentro. Como que foi que você encontrou a secretaria, né? Em termos até do que foi deixado pela administração anterior, Arnildo? Tem um estimado valor que foi deixado em caixa? Se foi deixado esse valor? Sim, Carlos. Logicamente, a gente ainda não tem esse valor fechado, né? Porque o sistema de contabilidade, tesoural, ainda está se trabalhando esses valores, né? Mas acredito que, assim, foram saneadas todas as contas, o pagamento fornecedor foi acertado na maior parte. Só não pagou aqueles por questões normais de prazo, né? Mas eu acredito que o saldo financeiro deve ter ficado aí na casa de uns 100 milhões de reais. Mas isso aí são também, o que a gente fala, né? Recursos ordinários e recursos vinculados, né? Logicamente, os recursos vinculados já estão direcionados para aquele tipo de gasto, certo? Mas a gente ainda não tem esse valor fechado, tá? É que a gente acredita que até no final do mês a contabilidade, a tesouraria já vai ter esse valor fechado e que a gente vai ter que fazer a prestação de contas disso, né? Em fevereiro tem audiência pública, né? Que é uma questão legal. Aí sim a gente demonstra, né? Dá a transparência dessa situação. Correto. Me lembro que nos primeiros dias da gestão, né, Bruna, a gente ouviu, inclusive, do secretário, do procurador-geral do município, uma questão, Arnildo, sobre o acerto com os funcionários que foram dispensados ao fim do contrato, né? Da gestão anterior. Que esse acerto ficaria a cargo da atual administração. Isso já foi repassado à secretaria de vocês para como alocar essa quantia para poder estar acertando que os funcionários que estão deixando a prefeitura? Sim, sim, cara. Já foi, assim, já está sendo angelizado, né? Essa metodologia aí que tem que ser empregada, que na administração existe alguma certa burocracia legal, né? Que tem que ocorrer, tem que haver exonerações, publicações, esse tipo de coisa. Mas já está sendo trabalhado, tá? Isso vai ocorrer de forma natural, até no final do mês isso já vai estar tudo acertado. Correto. E já tem previsão de gastos agora para o mês de janeiro com o funcionalismo, Arnildo? Não, a gente ainda não tem esse valor, né? É devido a essa movimentação de pessoal que normalmente ocorre, que é uma coisa natural, né? Mas a gente acredita que vai manter o que já envia de meses anteriores, tá, Carlos? Acho que não vai fugir muito não, tá? Correto. Arnildo, a gente falava aqui anteriormente, né, na abertura, sobre o estatuto do servidor público, né? Hoje que ele é de 1974, né? Falávamos aqui que ele já necessita de uma mudança. E vocês estão prevendo essa mudança aí já como um projeto aí até de RH. Como que vai funcionar essa mudança e como que isso vai ser estruturado? Bem, Bruna, assim, igual eu comentei, né, um dos motivos dessa separação aí na secretaria, o Chico ficou a cargo dele, né, essa modernização do estatuto, igual você mesmo falou, 74. Por quantas legislações isso já não ocorreu durante esse período, né? Nós já tivemos aí Constituição aprovada, reforma da Previdência, já tivemos várias reformas da Previdência, bem, na verdade, nesse período, né? Então, assim, é prioridade, o primeiro trabalho, a atualização do estatuto do servidor, né? A atualização do plano de cargos e salários, né? E o plano de carreira do servidor, né? Então, assim, são ações que a gente, conversando com o prefeito, seriam, assim, vamos dizer, que seriam as prioridades. São várias, mas essa seria a prioridade da prioridade. É um trabalho complexo, tá? Não é muito fácil de se fazer. Veja bem, nós temos mais de 4 mil servidores, né? Aí, é distribuída em diversos cargos, em diversos níveis, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade, né? Com muita cautela, né? Para que dê certo, tá? E esse planejamento, vocês também vão prever essa questão financeira? Por exemplo, se vocês vão fazer aí um trabalho de cargos e salários, né? Então, vai reaver também, por exemplo, para quem já está há muito tempo na função e não houve aí uma promoção. Tudo isso vocês vão planejar dentro desse projeto, enquanto o estatuto do servidor público? É, isso é o que deve se ocorrer, né? Vai ser analisado caso a caso, né? Toda essa estrutura, ver o que pode ser implementado. E, logicamente, junto a isso, né? Tem que se calcular o impacto que isso vai gerar na despesa com o pessoal. Lembrando, né? Que tem que se manter, tem limites, né? A administração tem limites de gasto com o pessoal, né? E aí, em vários setores. Então, tem que se avaliar isso também, tá? Mas, é lógico, é um trabalho que vai acontecer no decorrer do prazo normal. Arnildo, e em questão, quais são as principais demandas, então, como RH dentro da Prefeitura? Bem, Bruno, outra coisa que a gente já vinha trabalhando e as coisas estão acontecendo, assim, com uma certa demora, mas que agora vai se agilizar, é a Prefeitura não possui, assim, um setor, propriamente dito, um departamento, um setor de RH, né? Aí, a nossa intenção é implantar esse setor. Pegar as ações que já estão lá, né? Que já existem, que são executadas, e trazer isso, né? Mais para o servidor, né? Criar situações de assistência social, né? De capacitação, de treinamento, né? De readequação de função, né? Então, tudo isso é trabalho, realmente, de recursos humanos. Isso é o que a gente pretende implantar aí, já nesse primeiro ano. Aquele trabalho que o Robson até anunciou no dia da posse dos secretários, que foi um trabalho feito com a psicanalista, né? No processo de seleção, ele também, assim, se eu não me engano, ele ainda está previsto dentro desse projeto, até porque a psicanalista está ali com vocês dentro da equipe na Prefeitura, né? Então, esse trabalho também está previsto para que aconteça aí dentro dessa formulação do RH? Sim, né? Isso faz parte de RH, né? Então, essa é uma atividade, uma ação, né? Que está no contexto do RH, né? É verificar a situação de vários servidores, né? Trazer condições melhores de trabalho, capacitação, treinamento, é aquela história toda de RH. Sim, essa ação continua, sim. Voltando aqui para a questão do orçamento, Arnildo, hoje a principal fonte de receio do município continua sendo a contribuição que faz através do ICMS da CBN, ou não? CBMM? Sim, Carlos. Como na maioria dos nossos municípios brasileiros, a maior fonte de renda dos municípios é o ICMS. É o ICMS, né? E continua sendo o carro-chefe. Me lembro que até algum tempo atrás falava-se que essa contribuição da CBN chegaria em cima do ICMS a 75% do orçamento, Arnildo? Olha, eu não posso te falar nesse nível de percentual, porque o cálculo é uma fórmula bem complexa, né? Veja bem, é o movimento econômico da média dos últimos três anos que ocorreu no município, que se agrega ao movimento econômico do Estado, onde o Estado tem 75% dessa receita e 25% que é distribuído para os municípios. Aí tem um percentual de vários itens que determinam um percentual do município nessa participação do ICMS. Mas sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a CBN movimenta muito os recursos, né? O recurso financeiro da CBN é grande, movimenta muito. Então, logicamente, isso pesa no cálculo, no cálculo final do cálculo do ICMS. E em termos, ao lado contrário de dívidas, em Arnildo, até foi uma pergunta de um ouvinte aqui, né? Se foi deixada alguma dívida com fornecedores, né? Que a prefeitura, ou se está em dia com fornecedores hoje? Não, a prefeitura, pegamos a prefeitura assim, em dia com fornecedor. Lógico, né? Assim, eu não vou falar que não está devendo ninguém. Mas é pelo trâmite normal da geração da despesa, até as questões de vencimento, de valores que vencem no decorrer do mês, é normal, tá? Então, existe o recurso para poder pagar e eu posso dizer que os fornecedores estão com o pagamento em dia. Correto. Arnildo, tem dentro do... Às vezes, acho que você que vai conseguir me explicar isso. Dentro do plano de governo, tem uma parte que fala de elaborar o orçamento participativo por meio do governo itinerante para melhor distribuir os investimentos do nosso município. O que seria esse orçamento participativo? Bruno, essa questão do orçamento participativo, você acha que o próprio nome já fala, né? A ideia do prefeito é circular pela cidade, verificar qual que seria a intenção da comunidade em termos de investimento, que é prioridade, né? Ele vai levantar essas informações e a gente vai trazer isso aí para o ponto de vista técnico, né? Para adequar no orçamento, que veja bem, esse ano nós temos que elaborar três leis orçamentárias. Que nós temos que elaborar o plano plurianual de investimento, a lei de diretriz orçamentária e a LOA, né? Que é a lei de orçamento anual. O PPA, ele é o plano de investimento para quatro anos. Então, na hora que você, na ideia do prefeito, verificar essas ações que a comunidade demanda como prioridade, ele vai incluir essas ações dentro do plano de investimento. E vai verificar a possibilidade de qual ano que ele vai poder executar isso. E isso já é possível ser feito nesse orçamento ou fica agora para o próximo orçamento para ser aprovado no legislativo, para ser executado no próximo ano? É, o normal é que isso seja para o próximo ano, né? Que no próximo orçamento, na hora que se for elaborar o orçamento de 2022, essas novas ações, você vai contemplá-las lá, né? E justamente como vamos implantar o PPA também, que é o plano de investimento para quatro anos, que é de 2022, 23, 24 e 25, né? Essas novas ações vão estar contempladas lá. Mas nada impede de alguma ação que a administração entender que é prioridade, que ela faça essa inclusão. Então, aí o seguinte, faz-se um projeto novo, encaminha para o legislativo, o legislativo aprova e a gente inclui isso no orçamento. Isso é possível também, é normal de se acontecer. Arnildo, a gente sabe que a questão do IPTU é só em março, né? Que começa a ser distribuído. No final do ano passado, ainda foi, saiu um decreto no DOMA, né? Ainda a administração anterior, que fixava já o reajuste para o IPTU. Esse reajuste será mantido, ele pode ser revisto, as próprias condições de pagamento serão mantidas ou esse decreto pode ser revisto? Ô Carlos, essa questão tributária, né? É uma imposição legal em que o prefeito tem que atender. Então, a administração anterior, por questões legais, de questões fiscais, ele tem que editar as leis, né? Ou o reajuste, né? Da correção monetária, da base de cálculo de IPTU. Isso é uma imposição legal. Independe da vontade do prefeito e de que prefeito que seja. Correto. Se ele não quiser ter problema, ele tem que fazer. Ele já tem que prever para o ano seguinte, né? Esse é, né? Existe um princípio tributário para isso, que ao final do ano, você tem que editar normas fiscais para valer para o exercício seguinte. Senão, não vai ter valor, né? Essa questão do reajuste, ela tem que ocorrer, né? O que se pode fazer, né? A administração que está entrando, ou no ano seguinte, ele pode rever, é a condição de um desconto, no percentual não pode ser alterado, tá? Mas na forma de pagamento, né? Nos prazos de pagamento, o desconto, aquele desconto, o pagamento à vista, embora ele tenha que seguir um limite. A lei também dá limite. Ele não pode, se não vai falar, vou dar 50% de desconto à vista. Não pode. Ele tem um critério e uma determinação legal que ele tem que cumprir. Mas situações que podem ocorrer aí durante a execução. E aí, na indiplência, continua aquela forma de protesto da pessoa incluída na dívida ativa do município? Sim, o critério tributário é isso, né? Aquele tributo que não foi recolhido dentro do ano corrente, ao primeiro dia do ano seguinte, ele tem que ser inscrito em dívida ativa. Isso também é uma questão legal. Tem que ser feito. É operacional, tá? E, logicamente, a partir do momento que ele vai para a inscrição da dívida ativa, ele vai seguir todo um processo de execução, de cobrança, de notificação, de negociação, que está prevista aí na legislação. Agora, eu sei que é difícil, é questão de números, o Arnildo, mas hoje começa a ser pago o IPVA em todo o estado. A gente sabe que uma porcentagem, se não me engano, 40%, 45%, volta para o município, dividido entre estado e município. A expectativa é boa quanto a essa arrecadação aqui na Arachá? A gente, por diversas vezes, já falou, né, Bruno, que em termos proporcionais pelo tamanho da cidade, Arachá tem uma frota imensa de veículos. É, realmente, cara. A expectativa de arrecadação é boa? Sim, o IPVA, eu não vou te falar isso em termos numéricos, né, mas ele participa, sim, como uma fonte boa de receita no município, né, e principalmente agora, nesse começo de ano, né, onde tem uma demanda também grande de despesa, né, que ocorre normal, tá? Mas contribui, sim, com um valor relevante dentro do total da receita. Arnildo, já existe uma previsão, né, tanto do IPVA, que o Carlinhos falou, quanto do IPTU, onde isso será aplicado na cidade? Olha, Bruno, aí volto lá naquele assunto, a questão do orçamento, tá? Quando você elabora o orçamento, existe uma parte lá que fala que é a fonte de recurso, tá? Então, quando você estima a receita, você também já tem que falar qual que é a fonte de recurso dessa receita. Logicamente, você vai falar na despesa qual que é a fonte que vai financiar essa despesa, tá? Então, já na própria elaboração do orçamento, você já faz o levantamento, levanta a questão numérica, de que parte do recurso do IPTU, vamos dizer assim, ele vai ser aplicado nas ações tais, 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 tais. Tá, eu vou só, pra gente finalizar, tem a dúvida de um ouvinte aqui, que ele pergunta sobre o funcionalismo efetivo, se eles podem esperar aí os seus vencimentos nas datas certas. Sim, isso eu acho que sem dúvida nenhuma, eu acho que o prefeito não vai, hora nenhuma, se furtar de... a gente fala assim, já tem uma normalidade, né, de se pagar a folha de pagamento. Então, eu acho que, eu entendo, não, eu tenho certeza que na data certa do que é comum, vai ocorrer normal, de forma normal, acho que não mudou nada nisso aí. Eu acho que o prefeito não tem intenção nenhuma de mudar esse critério aí de pagamento. Tá certo. Arnildo, primeiro, quero te agradecer, né, aqui pra gente finalizar. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir, nos dar essas dicas e esclarecer aqui as nossas dúvidas e consecutivamente as dúvidas dos nossos ouvintes. Eu te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. O microfone da rádio estará sempre aberto pra quando você precisar, trazer aqui as informações e assim também nós te convidarmos pra vir novas mais vezes. E aí, Bruno, obrigado. E foi, como eu disse, foi um prazer estar aqui. E também me coloco à disposição, né, o que precisar da gente, estão as ordens, né, trazer de informação que, eu acho que isso aqui é importante, levar a informação à comunidade, né, isso é uma questão de transparência. E tuas ordens e à disposição. Muito obrigado. Em Miara